Música Obrigada, meu amor Obrigada Dá um joinha depois, tá? Alô Elane, pai, sou o Mateus Evoíto no mundo Mas é que é que você me dá Você vai me passar Você vai me passar Eu orei tanto Ah, então tá É para essa grava Ah, então também tô falando Valeu, pai Valeu Vai não Andrés Para com isso Espera aí Você esquece Eu falei simples Que isso, Mateus Oi, pessoal Daniel, tá todo mundo te vendo com essa camiseta Para com isso Ele e o Rodrigo Gente, eu sou só linda Ai, gente, eu tive a melhor passeio E ainda não tô destruindo Uhuuu Camera do beijo Para de palhação A câmera do beijo A câmera do beijo Ele vai fazer uma oração Para a gente poder sair, tá? Para a gente poder ir na santa e gloriosa parte do Senhor Ele vai fazer uma oração Senhor Senhoras e vários, Senhor Muito obrigado, Senhor Por esse dia, Senhor Muito obrigado, Senhor Por estarmos todos aqui, Senhor Para poder ter esse momento de comunhão Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Na saída Nos guardando, Senhor Nos guiando Abençoa, Senhor Para que possamos chegar, Senhor Em paz, Deus E que esse dia, Senhor possa ser um dia, Senhor Somente de alegria, Senhor Que toda tristeza, Senhor Que toda desunião Seja jogada por terra Em nome de Jesus, Senhor Que todos possam estar, Senhor Com seus corações dispostos A ajudar um ao outro A alegrar-se um ao outro, Pai Em nome de Jesus Guarda, Senhor Na saída Senhor, protege-nos, Senhor Em nome de Jesus Amém Amém Quando o ônibus chegar lá Não esqueçam de descarregar o ônibus Então, vai cair A cidade descarregou o caminhão O outro que quebrou no caminho Deixou a gente a... Vamos de tempo Segura o caí Sim Ai, meu Deus Dois coxas Ela estava acabando e mudou a mão Chegamos aqui no sítio e valeu Gostei a gente vai dar uma palestra Agora vamos ajudar a todo mundo Oi gente, chegamos! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL